Difícil 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 Pia 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 Escravo 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 Até 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 T Intentar 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 Dicionário Dicionário Tigela 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 Lançar 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 Romance 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 Tribunal 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 Difícil 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 Pia Pia Escravo 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 Territor erro coffee Anyone Intentar. Intentar. Dicionário. Dicionário. Tigela. Tigela. Lançar. Lançar. Romance. Romance. Tribunal. Tribunal. Empregar. 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 Ferver. 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 Fundo. 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 Excelente. 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 pauzinho pauzinho rastrear 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 cheveiro 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 desde há desde há desde há desde há breve preenze 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 recuperar 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 empregar empregar ferver ferver fundo 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 excelente 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 pauzinho pauzinho rastrear 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 cheveiro 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 desde há desde há breve 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 recuperar 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 útil 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 лож comparar 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 Luta 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 Queimar 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 Claro 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 Trilho 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 Cossão 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 Sincero 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 Excitar 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 Tendir 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 Útil Comparar Comparar Luta Luta Queimar Queimar Claro Claro Trilho Coção Coção Sincero Sincero Tendir Tendir Riqueza 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 Aceita 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 Ferramenta 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 Frente Frente Diabo 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 Exato 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 Aplique 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 Índice 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Rota 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 Diabo 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 Exato 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 Aplique 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 Rota Propriedade 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 Conquistar 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 Diretor 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 Torre 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 Curioso 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 Superar, superar, ativo, 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 prata, 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 gigante, 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 propriedade, propriedade, conquistar, conquistar, diretor, diretor, torre, torre, curioso, curioso, semente, semente, superar, superar, ativo, ativo, prata, prata, gigante, gigante, grosso, 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 discutir, 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 grampo, 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 resultado, 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 Resultado Exame 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 Adolescente 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 Anunciar 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 Desapontado 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 Gosto 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 Militares 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 Grosso 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 Discutir Discutir Grampo 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 Resultado 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 Exame Exame Adolescente Adolescente Anunciar Anunciar Desapontado Desapontado Gosto Gosto Militares Militares Enquanto 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 Aceitar 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Reduzir 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 Tal 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 Tempestade 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 Ansioso Nomear 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 Derramar 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 Tivão 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 Enquanto Enquanto Aceitar Aceitar Como um ouro Como um ouro Reduzir Reduzir Tal Tal Tempestade Tempestade Ansioso Ansioso Nomear 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 Derramar Derramar Vão Vão Cadiz Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Cadiz Respeito Estrutura 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 Capitão 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 Roubar 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 A principal A principal A principal A principal Amizade 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 Multiplicar 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 Salto 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que diz respeito? Que diz respeito? Estrutura Estrutura Evitar Evitar Capitão Capitão Roubar Roubar A principal A principal Amizade Amizade Multiplicar Multiplicar Salto Salto Personagem Personagem Arma 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 Acordado 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 Ponto 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 Sociedade Sociedad 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 Fortuna 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 Subir 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 Montante 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 Crida 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 Folha 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 Sousur 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 Arma 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 Ponto Ponto Sociedade Sociedade Fortuna Fortuna Subir Montante Montante Querida Querida Folha Folha Sussurro Sussurro Consiste 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Perdão 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 Golpe 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 Informar 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 Moeda 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 Explicar 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 Diligente 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 Porto 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 Devo 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 Consiste Consiste Bate-papo Bate-papo Perdão Perdão Golpe Informar-se Informar-se Moeda Moeda Explicar Explicar Diligente Diligente Porto Porto Devo Devo Mensagem 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 Conta 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 Ocorrer 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 Previsão 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 Tesouro 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 Comunidade 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 Meio Ambiente 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 Solta solta Tratar 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 Acontecer 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 Mensagem Mensagem Conta Conta Ocorrer Ocorrer Previsão Previsão Tesouro Tesouro Comunidade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Solta Solta Tratar 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 Acontecer 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 Junção 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 Casal 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 Latido 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 Desafio 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 Salve. 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 Combustível. 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 Quadro. Armição. Quadro. Armição. Armição. Quadro. Armição. Seir. 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 Sair. Dividir. 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 Hábito. 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 Junção. Junção. Casal. Casal. Latido. Latido. Desafio. Desafio. Salve. Salve. Combustível. Combustível. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Sair. Dividir. Sair. Dividir. Dividir. Hábito. Hábito. Sair. 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 Limitar. 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 O. 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 Registro. 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 Forno. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Fluxo. 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 Alma. 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 Corrigir. 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 Travesseiro. 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 Cego. Cego. Limitar. Limitar. O. O. Registro. Registro. Forno. Forno. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Fluxo. Alma. Alma. Corrigir Corrigir Travesseiro Travesseiro Igual 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 Acima 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 Falta 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 Opinião 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 Poder 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 Polo 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 Faculdade 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 Breve 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 Sangue 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 Resistente 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 Igual Igual Acima Acima Falta Falta Opinião Opinião Poder Poder Polo Polo Faculdade Faculdade Greve Greve Sangue Sangue Resistente Resistente Criu 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 Tempo 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 Situação Expressar 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 Conjunto 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 Esforço Esforço Bastante 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 De repente De repente De repente Terefa 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 Crescer 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 Crio Crio Templo 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 Situação Situação Expresar Expresar Conjunto 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 Esforço Esforço Bastante 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 De repente De repente De repente Tarefa 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 Cres Crescer 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 Sotaque Crescer Dívida 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 Aço 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira Cunitaz 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 Avorcer 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 Aventura 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 Objetivo 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 Comunicar 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 Sotaque 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 Dívida Dívida Aço Aço Comunicar Conectar Alvorecer Alvorecer Aventura Aventura Objetivo Objetivo Comunicar Comunicar Seguro Seguro Ervilha 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 Independente 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 Tendência 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 Descrever 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 Fábrica 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 Deveria 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 Cansado 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 Além 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 Deveria 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 poluir-se ervilha ervilha independente independente tendência tendência descrever descrever fábrica fábrica deveria deveria cansado cansado além além de várias de várias poluir-se poluir-se humor 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 respeito 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 tszych tielt tư tchu tchu t Champions tchu tutch Plano Mordida 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 Truque 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 Decidir 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 Capítulo 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 Jurar 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 Habilidade 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 Humor Humor Respeito Respeito Enterrar Enterrar Plano Plano Mordida Mordida Truque Truque Decidir Decidir Capítulo Capítulo Jurar Jurar Habilidade Habilidade Parece 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 Chatea 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 Provista Provista Revista Revista Dúvida 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 Real 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 Juiz 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 Altamente 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 Sra. 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 Batida 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 Rista Vista 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 Parece Parece Chateal Chateal Revista Revista Dúvida Dúvida Real Real Juiz Juiz Altamente Altamente Senhor Senhor Batida Batida Vista Vista Padronizar 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 Mês 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 Possivelmente A não ser Que A não ser Que A não ser Que A não ser Que Ponte 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 Extensão 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 Lógico 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 Função 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 Suceder 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 Geração 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 Padronizar Padronizar Mês Mês Possivelmente 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 A não ser que A não ser que Ponte Ponte Extensão 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 Lógico 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 Função 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 Suceder Suceder Geração 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 Tramo 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 Corrido Corrido Corrindo Corrido 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 Elétrico, cotovelo, 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 cliente, cliente, cliente. Cliente, receoso, 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 acidente, acidente. Acidente, acidente. Sentido, sentido. Sentido, sentido. Sentido, simples. 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 Retorna. 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 Ramo. Corrida. Corrida. Elétrico. Elétrico. Cotovel. Cotovel. Cliente. Cliente. Recioso. Recioso. Acidente. 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 Sentido Sentido Simples Simples Retorna Retorna Mastigas 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 Tubarão 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 Sessão 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 Inferior 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 Formato 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 Gesto 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 Elogio 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 Concertar 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 Prembular 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 Cidadão 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 Mastigaço 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 Tubarão Tubarão Cessão 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 Inferior Inferior Formato 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 Gesto 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 Elogio 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 Concertar 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 Prembular 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 Cidadão 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 Esfregar 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 Médio Médio Medio Medio Amgrontas 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 Pél 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 Público 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 Maçante 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 Perfeito 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 Prática 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 Liberdade 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 Evitar 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 Esfregar Esfregar Medio 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 Amgrontas 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 Pél 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 Público 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 liberdade liberdade evitar evitar contrastes 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 florista floresta 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 exercito exercito Exército Exército Através 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 Chefe 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Conter 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 Força 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 Coisa 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 Muito 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 Contraste Contraste A floresta A floresta Exército Exército Através Através Chefe Assim sendo Assim sendo Conter Conter Força Força Coisa Coisa Muito Muito Costumeiro 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 Comércio 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 Admirar 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 Escalar 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 Reunir 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 Electronics 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 Casamento 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 Torção 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 Inventar 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 Costumeiro Costumeiro Comércio Comércio Admirar Admirar Escalar Reunir Reunir Electrónicos Electrónicos Casamento Casamento Torção Torção Inventar Inventar Admitem Admitem Armed Fogun Armed Fogun Armed Fogun Armed Fogun Tímido 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 Doença Doença Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Dorido 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 Convidado 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 Rápido 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 Aumentar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Tímido 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 Doença Doença Algo Mais Muitospace Algum lugar Algum lugar Algum lugar Rápido. Borracha. Borracha. Aumentar. Aumentar. Soma. Soma. Apertar. 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 Honesto. 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 Perdoar. 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 Molhado. 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 Propósito. Propósito. Propósito Propósito Tampa 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 Projeto 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 Espalhar 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 Em vez de 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 Aportar Efais Is Me Aportar Molhado Propósito Propósito Tampa Tampa Projeto Projeto Espalhar Espalhar Em vez de Em vez de Ansioso Ansioso História 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 Júnior 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 A memória Júnior 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 dor personalizadas 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 poema 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 outro 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 razão 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 ferro 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 Bahia História História Júnior Júnior Cintura Cintura Dor Dor Personalizadas Personalizadas Poema Poema Outro Outro Razão Razão Ferro Ferro Bahia Bahia Transmissão 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 Aguentar 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 Polo 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 Gramática 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 Considerar 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 DEPENDER 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 TRANSPORT 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 SÓLIDO 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 Empréstimo 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 Fêmea 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 Transmissão Transmissão Aguentar Aguentar Polo Gramática Gramática Considerar Considerar Depender Depender Transporte Transporte Sólido Sólido Empréstimo 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 Fêmea Fêmea Classificação 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 Vliberar 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 Todo 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 Anjo 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 Aconselhar 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 Natureza 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 Silêncio 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 Concurso 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Prazer 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 Classificação 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 Deliberar 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 Todo Todo Anjo 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 Aconselhar 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 Natureza 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 Silêncio 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 Concurso 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 Prazer Provável 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 Selvagem 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 Cibonete 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 Adormecido 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 Antigo 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 Estômago 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Diferente 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 Névoa 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 Costa 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 Provável Provável Selvagem Selvagem Cebonete Cebonete Adormecido Adormecido Antigo Antigo Estômago Estômago Desenho animado Desenho animado Desenho animado Diferente Diferente Névoa 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 Costa 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 Movimento 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 Refeição 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 Airnav 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 Solo 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 Orgulhoso 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 Temperatura 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 Diário 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 tradição 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 ângulo 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 multidão 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 movimento movimento refeição aeronave aeronave solo solo orgulhoso orgulhoso temperatura 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 diário 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 tradição 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 ângulo 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 multidão multidão louco 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 auxiliar 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 raramente 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 universidade 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 Concha 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 Sofra 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 Sombra 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 Receber 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 Pulmão 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 Secretário 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 Louco Louco Auxiliar Auxiliar Raramente Raramente Universidade Universidade Concha Concha Sofra Sofra Sombra Sombra Receber Receber Pulmão Pulmão Secretário Secretário Fornecem 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 Defender 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 Masculino 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 Antepassado 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 Castelo 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 Do Um negócio Um negócio um negócio um negócio ao longo ao longo Ao longo Ao longo Cutar 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 Lay 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 Adicionar 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 Fornecem Fornecem Defender Defender Masculino Masculino Antepassado Antepassado Castelo Castelo Um negócio Um negócio Ao longo Ao longo Cutar 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 Lay Lay Adicionar 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 ganhar febre 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 conveniente 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 morango 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 palco 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 resolver 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 enganar 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 rocha 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 val 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 guia guia ganar 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 febre 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 conveniente 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 morango 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 Enganar Rocha Rocha Val Val Empresa 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 Exceto 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 Prejuízo 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 Conduzir 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 Reince 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 Vista 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 Osso 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 Previo Avise Previo Avise Previo Avise Previo Peça 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 Empresa Empresa Exceto 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 Prejuízo Prejuízo Conduzir Conduzir Reince 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 Ganho Aviso prévio Aviso prévio Peça Peça Clima 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 Embrulho 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 Sério 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 Depressivo 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 Oceano 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 Relatório 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 Pista 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 Aparecer 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 Diminuir 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 Carvão 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 Clima Clima Embrulho 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 Sério Sério Depressivo Depressivo Oceano Oceano Relatório Relatório Pista Aparecer Aparecer Diminuir Diminuir Carvão Carvão Local 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 Segue 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 Planeta 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 Perda 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 Perda, fechares, 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 envergonhado, envergonhado, envergonhado. Departamento, 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 escopo, 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 insistir, 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 insistir. Momento, 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 momento. Local, local. Segue, segue. Planeta, planeta. Perda, perda. Perda, fechares, fechares, envergonhado, envergonhado. Departamento, departamento, escopo, escopo, insistir, insistir. Momento, momento. Momento. Pissageiro. 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 Média 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 Uniform 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 Voto 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 Droga 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Falhou 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 Nativo 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 Promes Prom하고 Moc Promes Promessa Culpado 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 Pissageiro Pissageiro Comédia Comédia Uniforme Uniforme Voto Voto Droga Droga Por pouco Por pouco Falhou Falhou Nativo Nativo Promessa Promessa Culpado Culpado Remover 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 Tvicas 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 Ampla 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 descobrir 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 capaz 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 reclamar 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 afeiçoado 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 piso 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 Peso Mistério 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 Violento 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 Remover Remover Debicar Debicar Ampla Ampla Descobrir Descobrir Capaz Capaz Reclamar Reclamar Afeiçoado Afeiçoado Peso Peso Mistério Mistério Violento 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 Ladra-o 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 Soldado 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 Respiração 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 Águia 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 Permanecer 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 Horrôn 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 Vários, 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 vários. Oferta, oferta, oferta. Oferta, ríquido, 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 de acordo com, 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 ladra-o, ladra-o, soldado, soldado, respiração, respiração, águia, águia, permanecer, permanecer, horror, horror, vários, 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 oferta, 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 ríquido, 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 de acordo com, de acordo com, focam, 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 perfeito, 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 leicuna, 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 romântico, 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 Função Capacidade 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 Preparar 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 Complexo 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 Superior 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 Focum 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 Perfeito Perfeito Lacuna 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 Romântico Romântico Morcioria 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 Função 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 Capacidade Capacidade Preparar 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 Complexo 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 Superior 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 Levantar 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 Eleger Olavo Reparar 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 Introduzir 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 Relação 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 Cerca 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 Impressionar 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 Despertar 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 Pena 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 Levantar 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 Eleger 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 Ao Lado Ao Lado Repar 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 Cerca Impressionar Despertar Pena Leve 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 Academia 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 Contato Contato Gritares 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 Acreditam Acreditam Messão 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 Médico 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 Patrão 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 Campanha 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 Leve Leve Academia Academia Contato Contato Gritar Gritar Acreditam Meção Meção Médico Médico Tor Tor Patrão 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 Campanha Campanha Inundar 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 Destruir-se 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 Exibição 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Reunçar 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 Brilho 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 Pouco 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 Falso 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 Valor 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 Pálido 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 Inundar Inundar Destruir 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 Exibição Exibição Muito Pequeno Muito Pequeno Reunçar 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 Brilho 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 Valor Valor Pálido Pálido Honra 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 Aldeia 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 Montanha 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 Carpintairo 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 Acho Acho Alarme 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 Favor 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 Completo 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 Trovão 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 Inferno 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 Montanha Montanha Carpinteiro Carpinteiro Acho Acho Alarme Alarme Favor Favor Completo Completo Trovão Trovão Inferno Inferno Manga 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 Arya 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 União 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 Paciente 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 Amostra 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 Instante 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 Corredor 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 Chorar 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 Vergonha 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 Manga Manga Área Área União União Paciente Paciente Duas vezes Amostra Amostra Instante Instante Corredor Corredor Chorar Chorar Vergonha Vergonha Nos 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 Vos 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 Dobra Física 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 Solteiro 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 Relativo 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 Musculo 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 Areia 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 Desperdício 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 Causa 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 Nós Nós Voz Voz Dobra Dobra Física Física Solteiro Solteiro Relativo Relativo Músculo 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 Areia Areia Desperdício Desperdício Causa 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 Período 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 Pressione 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 Machucar 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 Reforma 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 Milhares 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 Colina 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 Platina Colina Lo nete Período Pressione Pressione Machucar Machucar Reforma Reforma Melhores Melhores Escorregar Escorregar Colina Colina Dobrar Dobrar Contratar Contratar Equilibrar 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 Entrar 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 Excavação 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 De fato, de fato, maravilha, 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 pote, pote. Pote, pote, pote. Equilibrar, equilibrar, nenhum, nenhum, entrar. Excavação. Excavação. Dentro. Dentro. CERIMÔNIA. CERIMÔNIA. CONFUNDIR. CONFUNDIR. DE FATO. DE FATO. MARAVILHA. MARAVILHA. POTE. POTE. COÇAR. 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 MASSIVO. MASSIVO. EM OUTRO LUGAR. EM OUTRO LUGAR. EM OUTRO LUGAR. EM OUTRO LUGAR. VARIAR. 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 FORMA. 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 PRÓPRIUM. 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 PRAZO. 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 EXIGEM. 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 VOAR. 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 PRESIDENT. LAS. PRAZO. TIPO. TIPO. PERZYN. Em outro lugar, em outro lugar, variar, variar, forma, forma, próprio. Prazo, prazo, exigem, exigem, voar, voar, presente, presente, região, 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 certo, 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 cadeia, 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 compor, 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 sujeito, 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 concentravo, concentravo, concentrado, 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 erro, 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 acima, 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 Prisão Providenciar 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 Região Região Certo Certo Cadeia Cadeia Compor Compor Sujeito Concentrado Concentrado Erro Erro Azidar Azidar Prisão Prisão Providenciar Providenciar Elemento 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 Joalheria 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 Educado 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 Medo 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 Maneira Maneira Maná era Maná era Garganta 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 Andorinha 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 Inveja 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 Morto 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 Elemento Elemento Joelharia Consultório Consultório Educado Educado Medo Medo Maneira Garganta Garganta Andorinha Andorinha Inveja 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 Morto Morto Fio 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 FACTO FACTO DIÁRIO 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 ILHA 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 MENTIRA 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 TERRIVEL 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 TRIGUM 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 RENDA 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 NECESSÁRIO 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 Fio. Facto. Facto. Diário. Diário. Ilha. Ilha. Mentira. Mentira. Terrível. Terrível. Trigo. Trigo. Renda. Renda. Necessário. Necessário. Vantagem. Vantagem. Batalha. 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 Pertencer. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Viagem. 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 Vaz. Temer. Temer. Em. Téria. Temer. Tarifa Tarifa Espero 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 Língua 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 Justa 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 Batalha Batalha Pertencer Pertencer Em vez Em vez Em vez Viagem Viagem Futuro 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 Pekots Pekots Tarifa 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 Espero 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 Língua 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 Justa 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 Tartaruga 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 Evento 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 rabo 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 especialmente 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 tiro 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 partida 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 Cultura Adulto 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 Oficial 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 Pista 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 Tartaruga Tartaruga Euvento Euvento Rabo Rabo Especialmente 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 Tiro 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 Partida Partida Cultura 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 Adulto Adulto Oficial Oficial Lista 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 Balanço 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 Experimentar 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 Pousada 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 Posada Graduado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Berbeiro 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 Viver 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 Cerebro 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 Assim com o cabeça Assim com o cabeça Assim com o cabeça Aceno com o cabeça Balanço Balanço Experimentar Experimentar Posada Posada Graduado 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 Em dobro Em dobro Em linha Rita Em linha Rita Berweiro 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 cérebro cérebro assine com a cabeça assine com a cabeça colar 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 conversão 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 Conversação Farinha 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 Carteira 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 Célula 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 Alvo 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 Repolho 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 Vitória 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 Preferir 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 Colar Colar Ordenar 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 Conversação Conversação Farinha 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 Carteira Célula Célula Célula. Alvo. Alvo. Repolho. Repolho. Vitória. Vitória. Preferir-se. Preferir. Espaço. 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 Orgulho. 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 Altura. 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 Vazo. 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 Em. 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 Durante. 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 Efeito. 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 Pelosos. 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 Piedosos. Pelosos. 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 Orar 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 Espaço Espaço Orgulho Orgulho Altura Altura Vazo Vazo Em Em Durante Durante Efeito Efeito Pilosos Pilosos Estúpido Estúpido Orar Orar Comparecer 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 Geral 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 Trabalho 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 Troca 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 Lixo Dúzia 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 Ainda 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 Desenvolve 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 Ordem 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 Salário 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 Comparecer Comparecer Geral Geral Trabalho Trabalho Troca 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 Lixo Lixo Dúzia 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 Ainda 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 Desenvolve Desenvolve Ordem Ordem Salário Salário Paz 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 Grande 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 Compra 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 Emprestar 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 Curso 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 Importante 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 Lidar com 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 Documento 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 Remédio 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 Caridade 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 Paz Paz Grande Grande Compra 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 Impostar Impostar Curso Curso Importante 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 Lidar com Lidar com Lidar com Documento Documento Remédio 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 Caridade 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 Pressa 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 Importar 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 Sabedoria 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 Casar 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 Bravo 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 Vela 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 Maconha 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 Animado 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 Fresco 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 Chão 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 Pressa Pressa Importar Importar Sabedoria Sabedoria Casar Casar Bravo Bravo Vela 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 Maconha Maconha Animado Animado Fresco 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 Chão Chão Permitir 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 Resposta 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 Deslizar 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 Importam 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 Visão 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 Cura 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 Universo 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 Guarda 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 Seu 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 Aluno 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 Resposta 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 Deslizar 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 Importam Importam Visão 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 Cura 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 Universo Universo Listo Ano Aparec Acosta Dovi Aluno Descubre Deserto Relaxar 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 Exemplo 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 Negrau 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 Lama 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 Superfície 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 Sobrinha 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 Ácido Assindo Ascido Ascido Assido Assundo Spluitário Sluitário Suitário Sluitário Sluítário Suitário Cruz, 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 deserto, deserto, relaxar, relaxar. Exemplo, exemplo, degrau, degrau, lama, lama, superfície. Sobrinha, sobrinha, ácido, ácido. Solitário, solitário, cruz, cruz. Obedecer, obedecer, obedecer. Comum, 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 prêmio. Prêmio, prêmio, prêmio. Existir, existir. Existir, existir. Arco, 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 inseto. Inseto, inseto, inseto. Algozão. 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 Quadra. 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 Lembrar. 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 Lembrar Trimestre 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 Obedecer Obedecer Comum Comum Prémio Prémio Existir Existir Arco Arco Inseto Inseto Algodão Algodão Quadra Quadra Lembrar Lembrar Trimestre Trimestre Carregar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Pedir Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Pedir Emprestado Picante 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 Iis Funcionários 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 Acertar 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 Menores 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 Marinha 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 Talento 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 Mobília 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 Carregar 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 Além disso Além disso Pedir Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir 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 Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Acertar. Menor. Menor. Marinha. Marinha. Talento. Talento. Mobília. Mobília. Internacional. 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 Nervoso. 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 Lavanderia. 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 Traminho. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Comprimido. 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 Ataque. 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 Justo. 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 Ataque. 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 Gerir. Gerir. Sobrinho. 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 Internacional. Internacional. Nervoso. Nervoso. Lavanderia. Lavanderia. Caminho. Caminho. O suficiente. O suficiente. Comprimido. Comprimido. Ataque. 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 Justo. Justo. Gerir. Gerir. Sobrinho. Sobrinho. Imposto. 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 Aposta. 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 Convite. 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 Palácio. 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 Confortável. 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 Escriturário. 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 Surpresa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Perdires 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 Pelistra 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 Imposto Imposto Aposta Aposta Convite Convite Palácio Palácio Confortável Confortável Escriturário Escriturário Surpresa Surpresa Que vale a pena? Que vale a pena? Perderes 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 Pelistra Pelistra Exercício 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 Competir 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 Com tudo Selecionar. 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 Trancar. 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 Eumentar. 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 Fiume. 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 Ninho. 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 Vásico. 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 Desaparecer. 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 Exercício. Exercício. Competir. Competir. Com tudo. Com tudo. Selecionar. Selecionar. Trancar. Trancar. Elementar. Elementar. Filme. Filme. Ninho. Ninho. Básico. Vásico. Vásico. Desaparecer. Desaparecer. Limora. 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 PROBLEMA PROBLEMA UPRAR CONGELAR CRONIGRAMA 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 PENIR 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 CEM 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 JEVENTUZE 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 PROVAR REPETIRS 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 PROBLEMA 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 OPERAR 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 PROBLEMA TENIR 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 Repetir Repetir Dificilmente 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 Ninguém 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 Frase 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 Fundição 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 Idiota 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 Calma 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 Abençoe 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 Já 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 Nem 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 Campo 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 Dificilmente 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 Ninguém Ninguém Frase Frase Fundição Fundição Idiota 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 Calma Calma Abençoe Abençoe Já 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 Nem 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 Campo 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 Realizar 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 Disposto 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 Possível 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 Marca 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 Crew Piloto 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 Vivo 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 Derrota Drotten 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 Pla 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 Secum 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 Realizar Realizar Disposto 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 Possível 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 Marca 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 Crew 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 Piloto 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 Vivo 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 Derrota 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 Lá 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 Século 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 Expero Experimente Experimente Experiência Experiência Servir 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 Imagem 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 Mente 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 Unha 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 Dinheiro 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 Estrangeiro-me 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 Grosseiro 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 Comprimento 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 Examinar 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 Experiência Experiência Servir Servir Imagem Imagem Mente Mente Unha Unha Dinheiro Dinheiro Estrangeiro Estrangeiro Grosseiro Grosseiro Comprimento Comprimento Examinar 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 Alegria 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 Redação 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 Nível 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 Jornal 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 Cumprimentar 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 Desejo 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 Lidar 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 Compartilhas 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 Amarbo 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 Cumpa 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 Alegria 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 Redação Redação Nível Nível Jornal Jornal Cumprimentar Cumprimentar Desejo Desejo Lidar Lidar Compartilhar Compartilhar Amarbo Amarbo Culpa Culhaita 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 Aviante 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 Aviente Aviante Aviante Vredade verdade 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 teto 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 grau 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 shtranho 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 borboleta 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 agulha 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 apesar 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 desastre 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 colheita colheita adiante 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 verdade 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 teto teto grau 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 Agulha Apesar Apesar Desastre Desastre Educar 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 Imenso 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 Buraco 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 Nação 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 Herói 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 Tentativa 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 Cebola 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 Hospedeiro 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 Contra 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 Educar Educar Imenso Imenso Buraco Buraco Nação Herói Herói Difundido Difundido Tentativa 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 Cebola Cebola Hospedeiro Hospedeiro Contra 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 Proveja 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 Amplo 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 Entre 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 Significar 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 Calor 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 Pipa 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 Figura A figura A figura A figura Coragem 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 Incentivar 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 Cancelar 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 Proveja Proveja Amplo Amplo Entre Significar Significar Calor Calor Pipa Pipa A figura A figura Coragem Coragem Incentivar Incentivar Cancelar Cancelar Interesse 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 Advertir 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 Bombear 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 Boa mulher Imagina 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 Complicado 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 Envolver 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 Inteligente 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 Semiante Semelhante 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 Continuar 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 Custo 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 Interesse 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 Advertir 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 Boa mulher Boa mulher Imagina 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 Complicado 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 Envolver Envolver Complicado 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 Custo Suave 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 C C C C Companheiro 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 Unidade Univave 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 Plusau 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 Vizinho 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 Exportar 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 Especial 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 Pó 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 Humanos Suave Suave C C Companheiro Companheiro Unidade Unidade Plação Plação Vizinho Vizinho Exportar 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 Especial 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 Pó Pó Humano Humano Guás 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 Tecnologia 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 Charme 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 Guerra 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 Linha 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 Entrada 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 Março 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 Preço 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 Preguiçoso Preguiçoso Perceber 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 Gás Gás Tecnologia Tecnologia Charme Charme Guerra Guerra Linha Linha Entrada Entrada Março Março Preço Preço Preguiçoso Perceber 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 Tosse 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 Nota 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 Segredo 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 SEMPRE QUE SENIOR SENIOR PROTEGER 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 ASA 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 ARREPENDER 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 PRODUZIR 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 ABAIXO 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 TOSSE TOSSE NOTA NOTA SEGREDO 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SENIOR SENIOR DETEPLE PROTEGER 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 ASA ASA ARREPENDER ARREPENDER PRODUZIR Produzir Abaixo Abaixo Divertir 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 Autor 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 Juntz 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 Solta 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 Surdo 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 Brigo 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 PRINCÍPIO DIVERTIR ATRÁS TAXA TAXA AUTOR AUTOR JUNTE-SE JUNTE-SE SOLTO SURDO 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 PERIGO PERIGO MILHÃO PRINCÍPIO PRINCÍPIO SURDO 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 SURDO